Olhem pra mim, Samuel, João Brasileiro! Batata doce, colar de gotas e patoar Olhem a mulata de olhos verdes, saia branco, oxalá De Geraldo Vietre, a próxima novela das sete da noite E patoar Olhem a mulata de olhos verdes, saia branco, oxalá Ei! Olhem pra mim, Samuel, João Brasileiro! Batata doce, colar de gotas e patoar Olhem a mulata de olhos verdes, saia branco, oxalá Jonas Melo, Márcia Maria, Nair Melo Estão na próxima novela das sete da noite Olhem a mulata de olhos verdes, saia branco, oxalá Atenção pessoal, dentro do instante, domingo é dia de graça, número 41, duração 59 minutos, aguardem! Com race, Ooze, fluinte, dominho é dia de ver sings Vai beber, vai? ader,uchi, domingo é dia de imagem